Muito bem, meus queridos e minhas queridas, todos vocês sabem que jogamos diversos jogos obscuros, misteriosos e bizarros aqui, especialmente, né? Porém, eu não sei se vocês já ouviram falar de um jogo do Sonic chamado Sonic Triple Trouble, lançado lá na época do Master System, do Game Gear, tá ligado? Não sei se lançou pros dois ou pra um só, mas enfim, é um jogo que tem primariamente aí os nossos protagonistas principais favoritos aqui, ó. O Sonic, tá ligado? Aí tem o Tails, aí tem quem mais? Tem o Knuckles aqui, ó, tá ligado? Jogo bom demais, joguei pouquíssimo, tá ligado? Mas enfim, eu lembrava que era bem bacana pelo pouco que eu tinha jogado. Diretamente lá naquela coletana do PS2 chamada Sonic Jeans Collection, que é uma coleção de jogos aí antigos do Sonic, que eu achava maravilhoso, inclusive foi a primeira vez que eu joguei Sonic R, foi lá naquele compilado e aí foi amor à primeira vista, tá ligado? Mas enfim, galera, graças aos nossos queridos três idiotas aí que eu vivo falando sobre eles aqui no canal, eu descobri que existe um jogo .ez baseado naquele game lá chamado Sonic Triple Trouble .exe, como não podia deixar de ser, tá ligado? Bem tradicional. Vou deixar o link do vídeo desses três idiotas aqui na descrição, tá? Apesar de eu não ter assistido, porque eu gosto de ser surpreendido e a gente vai jogar as cegas desse jogo hoje. Vamos ver se ele é bom, se ele é aterrorizante, se ele é uma bosta e vamos ver se todo mundo vai se lascar nesse jogo também ou se vai ter salvação, tá ligado? Antes de partirmos pro jogo, não se esqueça você de deixar um like aqui embaixo no vídeo, que ajuda bastante na divulgação do mesmo. Então se você curte o nosso trabalho, deixa o like aí, menos de um segundo, tá ligado? Só um clique, fechou, acabou. Se estiver vendo o celular, aperta, acabou também, tá ligado? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente a respeito do nosso querido ouriço favorito, tá ligado? Dito isso, a gente se vê então... Peraí, eu tô me despedindo. Vamos partir direto pro jogo. Olá e bem-vindo ao meu segundo jogo. Já dá pra ver que o cara é profissional de longa data, né? Já dá pra ver que o cara tem uma puta biblioteca de jogo. Então a gente vai esperar coisa boa pela frente, tá ligado? Mas, gente, eu ainda sou um criador de jogo iniciante. E os meus jogos têm muitos glitches, então não julgue. Curta esse jogo. É, eu digo que pra um jogo .ez isso é até bom. É até uma vantagem, tá ligado? Então, eu acho que vai ser algo positivo. Pois bem, vamos ver então se um dos primeiros trabalhos desse cara vai ser decente aqui, tá? Ah, eu tenho que fazer o que tem que clicar, tem que clicar. Cara, tá muito alto. Tá muito alto, velho. Vamos lá, então. Sonic 3Dog Triple Trouble, velho. Essa tela aqui, muito nostálgica pra mim, tá ligado? Apesar de eu ter jogado pouco esse jogo. Mas, enfim, muitas memórias aí jogando esse jogo lá no Sonic Jeans Collection, tá ligado? É... Tá faltando alguma coisa? Eu tô com a impressão que falta algum personagem aqui, tá ligado? Eu não sei, eu posso estar ficando louco. Mas eu achava que o Knuckles talvez tivesse... Sei lá, foda-se. Vamos começar assim. Ok, Grande Turquise Atum. Controles esquerda, direita e pra cima, tá? Ok, os controles são bem como... Nossa, olha aí. Olha esse som. Esse som cancerígeno aqui do Master System. É muito bom. Game Gear, tá ligado? Ah, legal. Top, ó. Top demais, ó. O pulo realmente funciona aqui, ó. Tá ligado? Dá pra ver que o Sonic virando bolinha é muito bom, olha. Melhor parar com isso. Vai que ele tem uma convulsão, tadinho. Bom, é... Aparentemente isso aqui é a primeira fase do Triple Trouble, tá? Como eu disse, eu joguei muito pouco esse game. Então eu lembro bem pouco. Além da música e que os gráficos são relativamente... Eu achei que ia bugar... Eu achei que ia bugar o jogo. Ó, eu honestamente, quando eu vejo esse espaço vazio, tá ligado? Eu achei que ia bugar o jogo. Mas, ok, não foi o caso. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Tem algumas florzinhas aqui. Bonitinho, lindo demais. Pelo menos o jogo, ele reconheceu que tinha esse bug aí. Então ele falou, não, calma aí. Isso aqui não dá pra bugar não, velho. Você vai voltar aqui e vai receber uma mensagem, um mini jumpscare em você. Mas, enfim. Tudo bem, nada demais. Ok. Caralho do céu. Caralho do céu. Meu Deus! Como que eu consigo... Ah! Tails morreu. Tails is dead. Tadinho do Tails. Coitado por Tails. Você não podia me salvar, Sonic. É, quem manda você cair nos espinhos? E agora eu não vou te salvá-lo da sua morte. Filho, você não morre! Você morre e volta. Você tá safe, velho. Eu que tenho vida limitada. Eu tô todo estourado na calçada, todo fodido. Será que dá pra bugar? Não, droga. Dá pra você bater. Adorei. Adoro o jogo com essa qualidade aqui que dá pra fazer uns bagulho na hora. Bom, vamos... Vamos... Isso aqui tá lembrando um jogo que eu tinha jogado há muitos anos atrás. Mas eu realmente não lembro o nome. Eu acho que eu joguei em live, tá ligado? Mas... Tá me lembrando. Eu... Eu acho que... Eu acho que não é o mesmo... Caralho, caralho o bagulho. Abaixa, demônio. Pra quem não entendeu, eu tenho... Gostei do sorrisinho. Eu tenho o controle de volume aqui. Aí eu... Ou eu aumento, ou eu abaixo, tá ligado? Aí às vezes eu deixo alto. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa que eu tô... Ai, eu quase morri aqui. Eu fui aumentar. Eu não faço mais isso. Eu vou deixar no mínimo. Foda-se. Caralho, o T.E.Z vai comer o Knuckles, velho. Segura! Se liga! Se liga! Olha o sorrisinho no maníaco. Fodeu! Fodeu! Ela tá escurecendo. Tá meio bugada. Acho que... Vai ficar meio... Tem uns... Eu ia falar que tem uns berros de... Tá, esse jogo aqui, ele tá meio... Ele tá meio inesperado, eu confesso. Tô esperando uma coisa. Eu esperava o Jumpscare vindo nada no meio de escuro. E passou por... Correndo. Robotnik! Ah, eu gostei dessa pose, Robotnik. Tá bem? Olha. Robotnik tá na moda, olha. Cortei o cabelo, amigas. Gostaram? Tá lindo demais, velho. Belo cor de cabelo. Eita, cara. Aí, olha. Isso aqui perdeu o olho. Ficou caolho. Fez cosplay de Willy Caolho. Lindo demais, tá ligado? O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? O Sonic também. Virou um ponto exambulante, tá ligado? Pelo menos dá pra fazer a dancinha. Um mini t-bag aqui nele. Tá ligado? Que era o que mais você queria. Não é, doutor? Robot Eggman. Né? Robotnik... Eu vi um bagulho branco no final da tela, mas eu não sei se vocês viram também. Tá, ele olhou pra trás. Olhou pra frente. Eu não tô mais controlando. Agora é ele. Ah, não. Vamos trocar uma ideia. Troca ideia comigo, vai. Ou ele vai me matar só e acabou. Será que foi um grande plot twist? Será que esse é o Tails Doll? É o Tails Doll, mano. Ai, meu caralho. Que bagulho feio. Ai! Endai! Nossa Senhora! Mano, mesmo abaixando essa porra, tá tipo muito alto. Eu tenho que correr? Eu tenho que correr? O que eu tenho que fazer? Eu consegui controlar por um segundo, mas não mudou nada, não. Ai! 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 Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? De novo! Caralho! Caralho, Tails. O Tails tá... Nossa, o Tails tá... De novo essa porra? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar correndo aqui? Não entendi. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Eu tenho que ficar! Nossa, que porra é essa? É a porra de um Chernobyl do Sonic e Tails e Knuckles, velho. E eu vou ter um ataque epilético. Chernobyloculis. É o nome dele. Chernobyloculis. Corre do Chernobyloculis. Não consigo pular, não consigo fazer. Corre, Eggman. Corre, gordo. Eu sinto muito por isso. Eu sinto sua falta, Sonic. Adeus, meus amigos de Tails. O fim. Caralho! Como uma pessoa tá com saudade de mim? Eu não costumo me matar do coração? Filho da puta! Eu acho que isso aí foi trollagem. Eu acho que o Sonic foi passar umas férias lá em Acapulco, lá. Tá ligado? Foi nadar nas piscinas, lá. Ver as mulheres bonitas, formosas, charmosas. Aí eu tenho que ficar sentindo falta dele, mano. Falei, vou dar uma trollada, tá ligado? Aí quando o Sonic voltou, ele fez isso aí. Tá ligado? Juntou todo mundo. Falei, ó, vem Sonic. Vem cá. Vou arrancar seus olhos. Mas depois eu coloco de volta. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi só a pegadinha. Primeiro de abril. Tudo bem. O olho do Tails sangrou. Aquela hora que eu falei hentai. Parecia que ele tinha visto uma mina de hentai. Tinha sangrado. Só que o nariz, ao invés do olho, tá ligado? Mas enfim. Eu não sei mais o que eu tô falando. Esse jogo me deixou em choque. Confesso. Meus parabéns pros envolvidos. Definitivamente, esse não é um tipo de experiência tão agradável de se viver. Mas enfim, né? Fazer o quê? A gente tá aqui. A gente tá aqui disponível pra se assustar e pra morrer do coração, né? Pois bem. Gostei do jogo. Achei legal pra caralho. Definitivamente, eu não tinha jogado ele, tá? Se eu tivesse, eu teria me lembrado disso, tá ligado? Parei pra dar uma confirmada rápida aqui. O jogo que eu falei que é semelhante a esse se chama Chaos.exe, que eu joguei há muitos anos atrás. É bem interessante também. Bem curtinho, apesar de interessante. Mas esse aqui me deixou mais em choque, eu confesso. Eu acho que eu até perdi minha voz. Acho que eu até perdi minha voz um pouco. Mas enfim. No logo menos ela tá de volta, tá ligado? Foi dar um rolê, voltou. Eu nunca mais vou mostrar a porra da regulagem e volume pra vocês. Porque isso aqui quase fez com que eu infartasse literalmente, tá ligado? Mas enfim, faz parte, né? De qualquer maneira, galera. Apesar de eu ter tomado os maiores sustos da minha vida. Foi bacana. Foi interessante. Foi curtinho. Foi legal. E mostra basicamente uma vingança do Tails contra o Sonic. A gente sempre vê o coitado do Tails se fudendo. Aqui, ele foi a pessoa que fudeu. E aí? Chorachas? Achei de veras emocionante. Mas enfim. E aí? O que vocês acharam do game? O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Vocês acharam legal? Então não se esqueça. Se você não deixou o like aqui embaixo agora no vídeo. Deixa o like aí que ajuda bastante na divulgação do mesmo. Se inscreva no canal. Se você não está inscrito, a gente traz tudo e mais um pouco sobre diversas coisas. Especialmente sobre o nosso querido Ouriço Azul Favorito, tá? Inclusive a gente tá na rota aí pra chegar nos 150 mil inscritos. Pra eu pintar o cabelo, mudar totalmente o visual. E vocês me verem de cara nova, tá? Então eu espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom gente? Então um beijo pra vocês. Falou. Eu vou tentar trazer minha voz de volta. E vou lá passar umas férias em Acapulco. Porque eu tô precisando depois desse jogo, tá bom? Falou galera. Até mais. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho